Vamos falar sobre exemplos de jornalismo, exemplos daquilo que nem Lula nem Bolsonaro querem no Brasil. Vamos falar do Prêmio Nobel da Paz. Vamos lá, o Prêmio Nobel da Paz será dividido entre dois jornalistas, a filipina Maria Ressa e o russo Dmitry Muratov. Segundo a Academia Real das Ciências da Suécia, a dupla representa todos os profissionais que lutam em defesa da democracia e da liberdade de imprensa. A entidade sustenta que a liberdade de expressão é uma pré-condição para a democracia e para a paz duradoura. Os dois jornalistas ajudaram a criar veículos de comunicação independentes nos respectivos países. Pois é, parabéns a eles, me sinto representado, acho que todo jornalista que se mantém jornalista, principalmente em épocas em que a cooptação está em um nível muito alto, muito avançado, muito ousado. A gente atua nesse mercado e sabe de muita coisa. Então eu me sinto representado por jornalistas que de fato se colocam até em risco, que passam por uma série de dores de cabeça, dessa retaliação constante do poder contra a sua atividade independente para lançar luz sobre as obscuridades do poder. Então você tem vários casos que, aliás, já estão rendendo uma bibliografia imensa. Vários livros eu já citei em artigos, já citei aqui no programa, sobre o Vitor Orbán na Hungria, o Erdogan na Turquia, Vladimir Putin na Rússia, o Rodrigo Duterte nas Filipinas, que é um desses casos, fora Chávez Maduro na Venezuela. Lembra quando o Chávez fechou o canal de TV na Venezuela. Então você tem, no âmbito da esquerda e da suposta direita internacional, vários exemplos de tentativa de formação de um Estado totalitário, que às vezes vai sendo formado, com as instituições sendo golpeadas por dentro. Não é o golpe de Estado com o tanque na rua, não. É simplesmente essa instrumentalização política de tudo e a cooptação da imprensa, seja com verbas, com compra, por meio de dinheiro, você vai usando os veículos estatais, e Jair Bolsonaro que prometeu aqui no Brasil extinguir, privatizar a EBC e tal, manteve a EBC e está lá fazendo propaganda. A questão da notícia ontem era de quantas horas, são muitas, o Bolsonaro estava lá na EBC. Além das estatais, ainda vai comprando, cooptando, boa parte do mercado da comunicação, como acontece aí, vocês veem esses programas bolsonaristas, é tudo programa cooptado. Então você tem isso lá em outros países acontecendo também, e uma tentativa de amordaçar a imprensa. E naqueles que são já mais totalitários, isso é que se pode dizer assim, mas quer dizer, onde a perversidade já é muito maior, você tem ataques deliberados físicos contra a imprensa. Então o vencedor do prêmio Nobel é um homem e uma mulher, e o homem deu um discurso hoje, eu estava vendo na TV, falando assim que ele não é o beneficiário certo desse prêmio. E aí ele deu uma lista de nomes, de uma maneira muito solidária e humilde, daqueles jornalistas que morreram em razão do exercício da sua profissão. Aqueles que morreram em circunstâncias bastante obscuras, e que são considerados alvos do poder, da retaliação do poder, porque estavam incomodando alguém que acabou retaliando fisicamente. Então, de fato, nesses tempos, com esses estados totalitários, com essa gente desse naipe no poder, que tem telhado de vidro e quer ocultar tudo, é muitas vezes um ato heróico fazer jornalismo de verdade. Parabéns aos vencedores e que o Brasil se mantenha alerta a isso. A gente sabe a dificuldade que é fazer jornalismo independente no Brasil, e tomara que se siga esse rumo, porque a sociedade precisa saber o que está acontecendo, e não adianta fazer apenas crítica inócua e trazer a verdade, que é mais ou menos incômoda ali, só para ser um jornalismo e tal. Na hora que incomoda mesmo, aí recuar e tal. A gente precisa fazer jornalismo de verdade.